Você, como é que se sente? Você que sabe como é que emagrece e não emagrece, só porque não age. É emagrecimento, né? É emagrecimento o que você quer? Sério! E me diz uma coisa, por que você não emagrece? Por que você não perde a pança? Por que você não define a sua musculatura? Porque quando você emagrece, você queima a gordura, a musculatura tem que aparecer. Sabia que todas as pessoas têm todos os mesmos músculos? A diferença é que uns aparecem e outros não, por causa de uma coisa chamada gordura, uma capa que fica na frente. E aí talvez há 10, 20, 30 anos você quer emagrecer, sabe como é que emagrece, mas não emagrece. Se eu quisesse tanto alguma coisa, se eu há 10, 20, 30 anos quisesse tanto uma coisa, soubesse como é que eu consigo essa coisa. Mas eu não agisse, não fizesse simplesmente por querer ficar na zona de conforto, fazer menos esforço. Como eu me...